meia colher de cada já é o suficiente assim que nós acabarmos de fazer essa adubação suave nós vamos deixar ela no local minha sombra e vamos aguar ela para que a nutrição consiga se dispersar com mais facilidade pronto isso é uma nutrição orgânica não agressiva que vai ajudar suas floríferas a florir e as suas frutíferas a frutificar hoje eu tenho aqui a farinha de ossos eu tenho aqui a casca de ovos triturada a mesma casca de ovos que a gente tem e joga fora a gente pode reciclar pôr ela para secar triturar no liquidificador depois de uma semana e usar como adubação nas nossas frutíferas e floríferas hoje eu vou usar aqui a farinha de ossos é um produto de ossos de boi e pouco triturado é incinerado não agride as suas plantas tem nutrição em potássio fósforo que vai ajudar suas plantas florir com mais facilidade olá meus amigos tudo bem com vocês meu nome é daniel cordeiro e hoje eu quero mostrar pra vocês aqui uma adubação orgânica que eu uso a minhas flor de maio que está fazendo ela de se desenvolver muito bem tá ajudando nas novas brotações vocês podem ver aí que ela as arces novas estão nascendo com muita facilidade é uma planta fácil de ser conduzida eu tenho alguns inscritos aí que tá tendo dificuldade de cultivar hoje eu quero dar duas dicas para vocês de duas adubações aqui extremamente práticas e simples que eu tenho certeza que a sua flor de maio vai desenvolver vai dar brotações muito rápido muito rápido mesmo hoje eu tenho aqui a farinha de ossos eu tenho aqui a casca de ovos triturada a mesma casca de ovos que a gente tem aí joga fora a gente pode reciclar pôr ela para secar triturar no liquidificador depois de uma semana e usar como adubação na nossas frutíferas e floríferas hoje eu vou usar aqui a farinha de ossos é um produto é de ossos de boi e pouco triturado é incinerado não agride as suas plantas tem nutrição em potássio fósforo que vai ajudar suas plantas florir com mais facilidade eu tenho esse vaso aqui pequeno esse vaso não deve ter um litro ele é bem pequeno eu vou dar uma nova nutrição para ela para que ela consiga se fortificar e criar novas artes e principalmente chegar floração hoje eu vou usar para esse vaso que é menor de um litro meia colher apenas meia colher de farinha de casca de ovos extremamente orgânico muita concentração de cálcio a farinha de ossos rico em potássio rico em fósforo meia colher e nós vamos fazer essa adubação agora para vocês ver de forma consciente a cada 30 dias eu coloco meia colher de cada a minha flor de maio sempre deixo no local meia sombra e vou aguando gradativamente cada dois dias eu estou aguando elas e a nutrição está se dispersando passando com facilidade para o solo eu quero fazer a mistura e eu gostaria que vocês acompanhassem esse vídeo até o final para fazer a mistura muito simples pega meia de casca de ovos triturado nós vamos pegar aqui a nossa farinha é extremamente importante rica em nutrição pegar meia colher nós vamos misturar essa meia colher com facilidade e agora vamos colocar diretamente no solo bem próximos aqui ao tronco meia colher de cada já é o suficiente assim que nós acabarmos de fazer essa adubação suave nós vamos deixar no local meia sombra e vamos aguar ela para que a nutrição consiga se dispersar com mais facilidade pronto isso é uma nutrição orgânica não agressiva que vai ajudar suas floríferas a florir e as suas frutíferas a frutificar de forma consciente agora nós vamos aguar estamos usando aqui uma garrafa pet para não gastar tanta água com facilidade nós vamos molhando molhando agora nós vamos molhar aqui na parte de trás para que a adubação fixa no solo com mais facilidade e que a planta gradativamente consiga consiga pegar toda a nutrição pronto aí está finalizado aqui está nossa adubação usando meia colher de farinha de casca de ovos farinha de ossos a farinha de ossos pode encontrar no mercado livre lojas de produtos agrícolas garden floras e floriculturas ou floras de beira de br que sempre tem bastante adubação orgânica com facilidade vocês conseguem ver a brotação nova e agora coloca no local meia sombra e aguar a cada dois dias para que a nutrição passa para o solo com facilidade clique em se inscrever ativa o sininho deixa aquele like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas um abraço meus amigos e até o próximo vídeo